Salve, salve galera que gosta de cinema, está no ar mais um Cineplay, que hoje começa mostrando o trailer de um filme que só chega no Brasil em outubro, mas estreia essa semana nos Estados Unidos. Demora, mas vem. Estou falando de Joe, um drama estrelado por Nicolas Cage e o garoto Ty Sheridan, o Steve de A Árvore da Vida, conta a história de um ex-presidiário amargurado que não consegue se livrar do passado e busca em seu trabalho de madeireiro um novo sentido para a vida. A esperança surge quando um garoto de 15 anos, filho de alcoólatra, aparece pedindo um emprego para ajudar a sustentar sua família. Eles ficam amigos e passam a buscar juntos uma vida mais tranquila e feliz. Olha o trailer. É isso que vai nos derrubar e nos derrubar. Ei, mister. Sim? Me e meu pai just got into town. I was wondering if you'd give us a job. I pay a day's pay for a day's work. And if we work till dinner and get Raina out, I pay for the whole day. Does that sound fair enough? Yes, sir. I'm Joe. And I watch that boy. I see someone who's nothing like me. What the hell you looking at? Why do you stick around like this? What's most important right now is me taking care of Dorothy and Mama. We kind of got a family problem right now. What happened? He's all beat up. I can't get my hands dirty in every little thing. You know how I get. Why do you want to go back to the damn penitentiary, man? Freeze, Joe! For your mom and your sister. We'll be safe here. A person just don't know from one day to the next which one's gonna be their last. Then I hold you up. Who am I to tell you how to live your life? Don't fool yourself too much about me. If I find out something's happened to that boy, I'm gonna whip whoever's ass has something to do with it. Thank you, sir. You don't need to call me, sir. I'm your friend. You think Joe's your daddy? I'm the one taking care of you. Folks looking for trouble tend to find more than they're after. If anything happens to me, you get out of the way. You hear? I've been looking for you now, kid. What have you done, Joe? What have you done, Joe? Nicolas Cage deve ter curtido bastante esse roteiro. Ele que estreia esse e mais dois filmes ainda em 2014. E outro ator famosão que em breve estreia filme novo é Tom Cruise, também com baixo orçamento, 140 milhões de dólares. Ele protagoniza o sci-fi No Limite do Amanhã, baseado no romance japonês I Will Need This Kill, de Hiroshi Sakurazaka. Resumindo, é sobre um oficial das Forças Armadas que na linha de combate contra uma invasão alienígena na Terra fica preso no tempo e tem que reviver várias vezes a mesma situação, morrendo, voltando, até adquirir conhecimento necessário para resolver a parada. A direção é de Doug Liman, o mesmo de Sr. e Sra. Smith. E esse é o novo trailer. Roda aí. What I am about to tell you sounds crazy. But you have to listen to me. Your very lives depend on it. You see, this isn't the first time. Now, we've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. The invasion will fail. Along with every soldier you are sending. We lose everything. Come find me when you wake up. You do know what's happening to me. What happened to you happened to me. You hijacked their power. I need your help. With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day and I'll train you. No matter what I do, it's as far as you go. Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. No Limite do Amanhã, a estreia no Brasil no dia 29 de maio. Agora vamos para o famoso intervalinho e já voltamos com uma sugestão de animação disponível em DVD e Blu-ray. Vencedora do Oscar, hein? Fica por aí que o Cineplay já volta. Cineplay de volta com aquela boa dica de DVD e Blu-ray, que hoje é Frozen, uma aventura congelante, vencedora do Oscar 2014 na categoria de melhor filme em animação e também de melhor canção original. Você foi assistir no cinema? Eu pergunto porque muita gente foi. Só no Brasil as bilheterias venderam mais de 4 milhões e 200 mil ingressos. E para você ter uma ideia do tamanho do sucesso, ele é o décimo filme mais assistido na história, o primeiro em animação. A arrecadação absurda passou de um bilhão de dólares. Pensar que teve diretor aí que abandonou o projeto, que essa foi a tentativa, a terceira tentativa de adaptação do conto A Rainha do Gelo para o cinema. Foi também o primeiro longa em animação da Disney a ser dirigido por uma mulher. Jennifer Lee, elas vão dominar o mundo. A real howler in July. A rainha do Gelo para o mundo. A água, ela vai ter rádio. Se a gente não conseguir se mexer só, nós moramos a liberdade. Você quer falar sobre uma problema? Eu saleção para um indigno. É um, isso acontece com raça. Então, realmente... É uma boa ideia. Minha. Boa, boa, boa. Não você é arracoada, mas só que eu sou, você é... Você é tá orgulha, você é tão rápida. Wait, what? Hi, everyone. I'm Olaf. Hi. You're creepy. I don't want it. Alright, we got off to a bad start. I know how to stop this winter. Hang on. I like fast. Whoa, 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 whoa. Get your feet down. This is fresh lacquer. Seriously, were you raised in a barn? Let's go bring back summer! Man, am I out of shape. Stop! Whoa. Are you okay? I've got a thick skull. I don't have a skull. Oh, whoo! Headwreck! So cute. It's like a little baby unicorn. Now we just have to survive this blizzard! That's no blizzard! Sorcery. That's my sister! That would have been nice to know. Headstone! It is not nice to throw snow people! Whoa, 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 feisty pants. Just let the snowman be. I'm calm. Great. Uh-huh, come on! Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. You're just moving all right this circuit. Come on, buddy, faster! No! No! Hang in there, guys! I can't feel my legs! I can't feel my legs! Those are my legs. Oh! Hey, do me favor, grab my butt! Oh, that feels better. No! Oh! Oh! either esa sugestão de hoje, ca react to our show, Oh! Do you? mais e pra continuar conectado com a gente é só curtir nossa página no Face e por lá você fica sabendo tudo que rola aqui no Cineplay e também fica ligado em outras novidades relacionadas ao mundo do cinema. Abraço, fui!